A gente perdeu o domínio e somente que te indo naquele caminho contrário a gente não vai dizer Deus, eu estou sozinha, Deus está dizendo não, a minha mão está sobre a tua vida e quando você está no caminho diferente, eu sou o Deus que te sustenta Eu venci ando aqui hoje e fizeram uma reunião no seu trabalho fizeram uma reunião na sua casa, na sua família, eu não sei aonde e disseram, poxa, como essa pessoa é diferente Nossa, mas agora que ele está crente, ele pensa que ele é melhor que todo mundo, que ela é melhor que todo mundo mas eu quero dizer, Deus está dando estratégia para mim, para você Deus está dizendo, se cala, o teu joelho no chão tem mais de ventinho que a boca testa Deus é o Deus que nos justifica e meu reunião é onde a gente não tem como se justificar aí a gente pensa assim, que agora os discípulos viriam se assentar na cadeira de Moisés e na cadeira de Moisés, porque Moisés foi o cara da lei Moisés, ele era o pão, pão, pão da palavra e hoje a gente vê isso, gente que pega que é uma bênção que longa que é uma bênção, que toca que é uma bênção que profetiza que é uma bênção, mas pergunta se a vida está na vontade de Deus não dá, porque pegar a bonita de Deus é muito fácil difícil é colocar em pé que se prega de dentro lá fora só que a nossa geração está corrompida o evangelho de hoje é para pegar o monte de baldozeira que faz bom de gente levantar ou copiar e ir lá no banco mas que não é consertado diante da palavra de Deus mas Deus me consertou